Oi queridos alunos, estamos na questão 163, VCC, Agência de Saneamento Ambiental, Sabesp 2012, veja anunciada a questão, o motorista dirigindo um automóvel cujo tanque de gasolina tem capacidade de 50 litros, pare em um posto de gasolina para abastecer com álcool, cujo preço do litro é 1 real e 80 centavos, supondo que o tanque deste automóvel esteja totalmente vazio e que essa pessoa gaste 45 reais na compra do combustível, nesse caso, o número de litros de álcool colocados representa da capacidade deste tanque, que fração? Vamos a solução. Solução. Bem lembre-se, a capacidade do tanque é igual a 50 litros. A pessoa parou no posto e gastou 45 reais colocando álcool, e o preço do álcool é 1 real e 80 centavos. Então, eu pergunto, quantos litros ele colocou de álcool? Bem, quantos litros ele colocou de álcool? Bem, se ele gastou 45 reais e o preço do álcool é 1 real e 80 centavos, para saber a quantidade de álcool, basta pegar os 45 reais e dividir pelo preço unitário do litro, dividir por 1 e 80 centavos. Se eu dividir 45 por 1,8, eu vou encontrar 25 litros. Isso significa que ele encheu o tanque com 25 litros de álcool. A pergunta foi, nesse caso, o número de litros de álcool colocados representa da capacidade total do tanque? Bem, seria 25 litros de álcool na capacidade total de 50 litros. e 25 dividido por 50, podemos simplificar, em cima por 25 dá 1, embaixo 50 por 25 dá 2. 1 sobre 2, ele chama metade do tanque. 1 sobre 2, a alternativa correta, facilmente você verifica que é a letra A, na questão 163. Letra A. Esta foi a questão 163. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos. E até a próxima questão. Obrigado, até lá. E aí 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 O que é isso?